Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que mulheres jovens, pretas e pardas são as maiores vítimas do tráfico humano no país com promessas de trabalho no exterior que são, na verdade, casos de exploração. Os dados estão presentes em um relatório divulgado hoje que marca o início da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E ainda, criado o programa para incentivar a aviação regional e aumentar o número de aeroportos pequenos no país. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!